Fala rapaziada que tá afim de usar colete e não tá sabendo como é que combina com o que combina, o que não combina, qual é o tipo de colete que tá em alta ou não. A gente começou a trocar essa ideia aqui na aba comunidade no YouTube e pegando as perguntas de vocês lá eu vou fazer aqui um vídeo resposta já com as dicas que estão em alta pra nós homens. Quando eu falo em alta a tendência que é isso que é aquilo, muitos acham já que ah, então não é pra mim. Todas as dicas que eu faço aqui é baseado em vocês porque eu não fico procurando modelos, pessoas que vocês tenham que ser, mas aquilo que vocês podem ser sem deixar de ser vocês mesmos. Parece complicado, né? Mas eu fico muito interagido com vocês pra eu saber quais são os limites de cada um de vocês e eu ficar de acordo com aquilo que vocês querem, não aquilo que eu quero que vocês sejam. Parece complicado, mas ó, vamos passar aqui o vídeo que vocês vão entender tudo, beleza? Lembrando aí, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, deixa a sua curtida, se curtiu o vídeo, se inscreva no canal, se você já é inscrito, muito obrigado. Ultrapassamos 522 mil inscritos, não tô nem acreditando, mas vamos lá continuar com o conteúdo, essa interação legal pra que a comunidade cresça e a gente fique cada dia mais próximo pra que eu venha tirar as dúvidas de vocês cada dia, mais e mais, toda quarta, às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite e no domingo às 11 horas da manhã, beleza? Beleza? Então, falando de colete aqui de 2019, são os coletes esportivos e o colete puff, que é esse aqui ó, tá vendo? O colete esportivo ele tem mais bolsos funcionais, ele parece mais de pescaria, sabe? Se a gente for traduzir pro modo mais real assim, porque as pessoas colocam nomes de tendências também, que às vezes acabam confundindo e é algo bem simples e bem próximo da realidade de todo mundo. E o legal aí é você sempre combinar com o seu estilo, com a sua roupa, já que tá na moda a gente misturar tudo e já usar tênis com roupa social e tudo, aproveita essa onda pra você dar uma arriscada. Então, tudo que eu vou falar aqui, você vai acertar, mas se você quiser fazer algo fora disso ou fora dessas dicas, não tem problema nenhum. Por isso que eu vou colocando as inspirações aqui e explicando pra vocês. A primeira inspiração que eu vou colocar aqui ó, é colete mais camisa, sem sobreposição nenhuma. Vestiu aí? Camisa, calça, joga o colete por cima que vai ficar estiloso. E o que eu gosto do colete é também que se você tá mais gordinho, você consegue criar uma linha aqui frontal e se você for magrinho também fica parecendo que você é mais forte, porque ele dá um pouco mais de volume nas costas e peito. Então, dá uma encorpada aí também. Se você quiser algo mais descolado, pode optar pelo colete com capuz. Caso contrário, se você quer algo mais pro casual, mais pro chique, opte por coletes sem capuz. A maioria dos coletes, principalmente esse daqui ó, que eu tô usando, que é da Código Zero, é que eles me mandaram, tem a opção de você retirar o capuz. Então, se você quiser um versátil aí, que tenha capuz e retirar, você vai conseguir usar o mesmo colete em diversos looks, que é o que eu vou fazer também, viu gente? Eu não fico comprando diversos coletes não, é um só pra diversos looks, porque a gente trabalha com moda, mas eu não fico refém de tipo, ah, eu tenho sempre que ter algo novo também não, beleza? Outra coisa também que eu acho da hora, que foi o que eu optei aqui nessa foto que eu acabei de mostrar pra vocês, é o colete mais tricô. Você pode usar pullover, você pode usar cardigan, você pode usar um tricôzão aí do inverno 2019, que vai ficar super estiloso. E se você acha que tricô é algo muito pesado, na sua cidade não faz tanto frio assim, você pode fazer sobreposição de camiseta básica, camisa jeans, mais o colete como esses dois caras que eu tô mostrando aqui pra vocês. E o colete também não tem idade, não tem também um estilo fixo pra você usar, como eu acabei de falar no início do vídeo, tá? Então fique bem à vontade pra caso você quiser colocar uma camiseta estampada e uma camisa mais basicona, meu, ousa. Não tem essa de seguir a regra da moda também não, porque isso é coisa do passado e é coisa de quem quer se enquadrar. E aqui a gente quer ser a gente mesmo e a melhor versão de nós mesmos, não é isso? Então é por isso que eu tô trocando essa ideia aqui com vocês, dando diversas dicas pra como vocês podem usar o colete. O que eu acho da hora aí também do colete é que se você optar por cores mais escuras, como azul, como petróleo, como preto, você pode aí fazer diversas combinações em diversos looks sem precisar se preocupar de parecer que tá repetindo, sabe? Se você optar por algo mais básico, vai ficar menos marcante e a combinação em si vai falar mais do que a peça, que é o que eu acho bem legal. Então, eu já falei aqui do capuz, vou fazendo aqui pra vocês, como eu sempre faço no final dos vídeos, um resumão. Puff esportivo é o que tá em alta, os de alfaiataria não estão em alta, mas se você quiser usar também, fique à vontade. Você pode usar com colete e camisa, já vou passando aqui, fazendo resumão pra vocês. Colete e tricô, colete mais sobreposição. E você pode fazer essa sobreposição aqui, ó, com o tricô que eu tô falando do cardigan, que é esses tricôs que tem a abertura de botão na frente. Você pode fazer, ó, aqui, ó, esse cara aqui, tá vendo? E você pode fazer também a opção, você pode optar também por cores mais escuras, de tons terrosos também, marrom, verde musgo, mais fechado, porque isso vai fazer com que a peça fique versátil e você consiga usar em diversos looks sem parecer que tá repetindo a mesma peça. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica, que é bem rápida mesmo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente vai continuar trocando essa ideia aqui nos comentários e lá no meu Instagram. E se você me assistiu até aqui, comenta aqui, Alex Estive até aqui, pra eu favoritar o seu comentário aí e eu dar mais valor pra vocês. Eu dou valor em todo mundo, tá, gente? Quando eu falo isso é porque eu gosto de trocar essa ideia e saber quem é mais assíduo no canal. Então, comenta aqui se você assiste todos os meus canais, todos os meus vídeos, se você, qual do tipo de vídeo que você curte mais, qual o tipo de vídeo que você curte menos, se você teve alguma dúvida que você mandou e talvez eu ainda não tenha respondido, repete aqui embaixo pra gente trocar essa ideia, porque tem muitos comentários aqui e eu passo o dia todo respondendo vocês e cada dia mais e mais eu quero fazer com que eu dê conta de todas essas perguntas. Por isso que eu tô aumentando a frequência de vídeo pra gente ficar ainda mais próximo. E se você usar colete, postar no Instagram ou não postar, me manda pelo Instagram, me manda por aqui, dê um jeito de me mandar pra eu saber aí que vocês estão colocando as minhas dicas em dia. Beleza? Eu vou ficando nessa então. A gente se vê na próxima. Até mais. Fui. Ficou da hora. Gostei. Ficou da hora.